Oi gente, um bom dia para vocês. Está começando mais um Minuto Bom Dia e hoje eu te farei companhia para falar sobre os principais destaques aqui do Bom Dia Impresso e também digital desta terça-feira. Nós já estamos ao vivo aqui pela TV Bom Dia e eu lembro que você pode participar da nossa programação falando da cidade de onde você está falando e também compartilhando o Minuto Bom Dia. Nós vamos ao site porque já tem informação. Temos destaques aqui em relação a empresário compartilha dados que reforçam a importância do asfaltamento da RS 477. E também o Hospital de Caridade recebe indicação de 200 mil do deputado Durnley. Já está aqui no nosso site. Mais informações você confere no www.jornalbondia.com.br. Agora vamos saber quais são os destaques da edição desta terça-feira do Bom Dia. Já está aqui na nossa tela que nós temos sobre o transporte público. Conciliação avançou, afirma o prefeito. Na página 2 nós temos desenvolvimento. Empresário compartilha dados que reforçam a importância do asfaltamento da RS 477. Temos também na página 3 sobre o transporte público. E na página 4 nós vemos os artigos de opinião da Linda Nir Canelo que traz os destaques do uso da saia no inverno. E o Gilberto Jasper num artigo intitulado Uma Paixão de Décadas. Na página 3 sobre Erechim pronto para contribuir. E na página 6 nós temos outros destaques também. Um artigo que fala um pouco da história das abelhas e também o fato da foto. Na página 7, informação em relação à saúde. Que a região recebeu 2.070 doses da vacina da Pfizer. Na página 8 nós temos hoje a coluna da Zeni Beares e Estilo. Tem muitas informações sobre cultura. Na página 9, foco na prevenção. Dia de combate ao glaucoma terá ação gratuita. E também hoje, dia 25 de maio, é o dia internacional da tireoide. E temos ali um artigo de opinião. Na página 10, então, informação da educação pedagogia da URI. Egressas compartilham sua trajetória profissional. Depois você vai ver os classificados do Bom Dia nas páginas seguintes. E lá na região, em Maximiliano de Almeida, em busca de novas ferramentas de planejamento e organização. Em Erechim, dicas para não ter problemas ao comprar pela internet. Na página 16, nós temos o caderno de variedades. E na 18, sobre a segurança, tráfico. Ações apreendem arma, cocaína, maconha e crack em Erechim. Lá em Barracão, ladrões furtam bateria de veículo dos bombeiros voluntários. Temos também uma informação de Getúlio Vargas. Incêndio consome uma residência de idosa. Na página 20, nós temos sobre a Liga Nacional de Futsal, que o Atlântico goleou o Blumenau por 8 a 4 no fim de semana. Nós lembramos que o jornal impresso do Bom Dia, ele já está nas bancas. E você pode ir lá e adquirir o seu para acompanhar outras informações que tem na edição desta terça-feira. Nós lembramos também que se você ainda não é assinante, é só você ligar aqui no Bom Dia pelo telefone 3520 8500. E aí você vai ficar bem informado sobre tudo o que está acontecendo em Erechim e também aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. Gente, agora nós vamos falar sobre o tempo para ver como vai ficar nesta terça-feira. Você vai acompanhar imagens do céu na sua tela. E nós temos a informação de acordo com a Climatempo que hoje não há previsão de chuva. O destaque realmente é para o frio. Algumas cidades tinham previsão de ter geada nesta terça-feira, que é considerado pelos especialistas um dos dias mais frios do ano. Aqui em Erechim, a gente acompanha nas temperaturas, esse site aqui da Somar registra a mínima aqui hoje de 2 graus. A máxima não sobe tanto, hoje 17 graus. E o que a gente percebe é que a umidade do ar está um pouco mais baixa por conta do frio. Cerca de 21%. Olhando como vai ficar essa temperatura de tarde, nos detalhes, a gente consegue ver que pela manhã, né, 2 graus agora, deve estar uns 9. De tarde, 17 graus. E a noite vai ficar bem frio nesta terça-feira, fazendo 3 graus aqui em Erechim. E os ventos, eles não estão tão intensos quanto no fim de semana. A gente acompanha aqui, estão na média de 4 a 5 quilômetros por hora. E essa explicação, de acordo com os meteorologistas, é porque tem uma massa de ar frio e seco aqui no estado. Ela impede a formação de nuvens carregadas, então, portanto, não há chuva. Mas o que a gente sente é realmente um céu um pouco mais limpo e muito frio aqui em Erechim e também na região do Alto Uruguai. Esse frio bem gelado, ele prossegue pelo menos até nesta quarta-feira, até amanhã. E depois, o tempo já começa a mudar a partir da sexta-feira, mas aí a gente vai atualizando. Gente, agora nós vamos saber os destaques do esporte, né? O que está acontecendo aqui na nossa região com o Eric Oliveira, que já está aqui comigo, né? Pra trazer todas essas informações. Um bom dia, Eric. Tudo bem, Tayane? Um bom dia pra todo mundo que está acompanhando o minuto. Então, pra gente iniciar, então, falando aqui sobre Erechim, primeiramente, começa, então, o Campeonato Municipal de Bocha. Começou. Começou na última quinta-feira o Campeonato Municipal de Bocha, que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Esporte e Turismo, que dez equipes estão disputando essa competição, que acontece no Esperança, Piscina Clube e no Faciolo também, nas canchas. Mas, infelizmente, o pessoal segue falando sem a presença de público, apenas os envolvidos e também quem está organizando essa competição. Temos também outros destaques aqui, que foi também adiada, né? A Rústica, 103 anos, aqui da cidade de Erechim. Isso aí, a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo também informa. Infelizmente, por conta da pandemia, é um agravamento nesses últimos dias, era pra começar em junho, já no início do mês de junho, acho que no dia 5 ou 6, e acabou sendo adiada a Rústica. Então, vamos esperar para que mais uma divulgação seja feita, se vai voltar tão em breve. E outro destaque que nós temos também é que a Federação Gaúcha de Futebol divulga a seleção e os destaques do Gauchão. Os destaques do Gauchão foram divulgados ontem à noite. Normalmente, sempre esse evento, ele reúne muitas pessoas, infelizmente, nesse ano, por conta da pandemia, bem como foi também um campeonato sem nenhum público, de forma virtual, foi transmitido ontem. E com algumas surpresas, em especial, a presença do zagueiro do Ipiranga, o Reinaldo, que compõe essa dupla de zaga da seleção do Gauchão 2021, com o Vitor Cuesta. Conta também com o Breno no gol, o Rodinei pela lateral direita, pela esquerda do Juventude, o Eltinho. Do Juventude também, o Castilho, o Edenilson e o Tontini, que compõem esse meio campo, os dois volantes, Edenilson do Inter e o Tontini do Caxias. Pela direita do São Luís, o Gustavo Xuxa. Lá na frente, o Ferreira e o Diego Souza, os dois do Grêmio, como técnico Marquinhos Santos, do Juventude. Vários nomes do Juventude. O Juventude que esteve na semifinal, nesse campeonato gaúcho, conseguiu se remontar meados do campeonato para chegar no final e conseguir essa classificação lá na penúltima, na última rodada. O Juventude que acabou sendo eliminado pelo Internacional, mas venceu o seu primeiro jogo. É bom lembrar. E o Ipiranga, claro, comemora o Reinaldo. Estar presente aí significa muito por esse projeto, por esse time do Ipiranga, que fez um campeonato estadual excepcional. Uma pena, talvez o Júlio Norrocha poderia ganhar o prêmio de melhor técnico, mas como não esteve no mata-mata, acaba que o Reinaldo é apenas o único jogador que representa o Ipiranga. Mas nós, aqui de Erechim, temos que comemorar. Léo Xuxa ganhou como prêmio Buxa e o melhor árbitro da competição foi o senhor Anderson Daronco. Olha só. Nós lembramos também, Erech, que o Erech estará ao meio-dia trazendo outros destaques do esporte e também mais tarde, às cinco, no Virão do Jogo, né, Erech? É isso aí. Falando sobre futebol, rali. Pouco sobre tudo. Isso aí. E o que mais o pessoal quiser. Um abraço, Tayane, para todo mundo que está acompanhando. Um abraço, Erech, e até amanhã. Até amanhã. Bom, e a você que esteve nos acompanhando, nosso muito obrigada pela sua audiência. Nós lembramos que ao meio-dia tem mais informações com o Leandro Zanotto e ao longo aqui da nossa programação também tem muita novidade, muita informação aqui da TV Bom Dia. Um grande abraço para você e nós nos vemos a qualquer momento. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.